Tadabum! Felizes por pintar E juntos divertir Olha sempre ao seu redor Essa inspiração E pode despertar A imaginação É mesmo que não faça Pinturas bem bonitas Tudo vai ficar feliz E juntos nós vamos pintar O inverno é lindo Quando é cheio de cor O vermelho e o tinto Mistura com o amor Com os seus talentos E dedicação A terra pintada No seu coração Olhe sempre ao seu redor Essa inspiração E pode despertar A imaginação É mesmo que não faça Pinturas bem bonitas Tudo vai ficar feliz E juntos nós vamos pintar Vai ficar contente Seu coração feliz Patinação no gelo É um grande atropelo Crianças chegam cedo Pra curtir a estação Eles querem patinar E na neve pra brincar Viruetas e robôpios É a mais pura diversão Já está chegando a hora Anda logo Vem agora Não vai ficar de fora Dessa grande atração Vai bater no cadastro Que não é o primeiro passo E já que você vai Você vai patinar Opa! Você vai patinar Opa! Dançando e cantando Girando e desvisando Assim vamos levando Essa alegre celebração É uma boa pedida A diversão é garantida E todos brincam juntos Vamos pintar em conversão Terra de clima bom Tem sempre o chapéu Grande na cabeça Música em toda parte Cheira pimenta e chocolate Lá no México é bom Você não congela Pois nunca neva Se fica quente demais Há um refresco E é limonada Ai, 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 ai Canções do teitor Vou sempre cantando E trazendo calor Eu amo esse som mexicano Ai, 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 ai Não acreditar Me pego no frio Mas acho um farol O México que é o rei do sol Há um cheiro tão bom Tomeu das abelhas Nos enlouquecem Caquitos desaproxando E as palmeiras buscam o seno Como se vive feliz Sem perceber a duvida Sem perceber a duvida O medo Os mexicanos conseguem Muita pimenta Comer os tacos Ai, 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 ai Canções do peito Vou sempre cantando Trazendo calor Eu amo esse som mexicano Ai, 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 ai Não acreditar Me pego no frio Mas acho um farol O México que é o rei do sol O México que é o rei do sol O México que é o rei do sol É limpar o leite É limpar o vestido Então dorme bem contente Antes de entrar em casa O foguinho aprendeu A limpar todas as batas Isso nunca esqueceu Escolhe bem o ventíssimo E as mãos para as plantas Mostraram o sorrisão E sobe bem os dentes e na via mão Para os perfelos mostrar um sorrisão A sujeira tem bactérias e elas podem fazer mal Podem dar doenças sérias e não é nada legal É importante se levar, é higiene pessoal Se banhar e se cuidar até manter o alto astral E sobe bem os dentes e na via mão Para os perfelos mostrar um sorrisão E sobe bem os dentes e na via mão Para os perfelos mostrar um sorrisão E sobe bem os dentes e na via mão Se banhar e se cuidar até manter o alto astral E sobe bem os dentes e na via mão Para os perfelos mostrar um sorrisão E sobe bem os dentes e na via mão Se banhar e se cuidar até manter o alto astral E sobe bem os dentes e na via mão Se você está feliz Se você está contente, patapão Se você está contente, patapão Se você está contente e quer mostrar para a gente Se você está contente, patapão Se você está contente, patapão Se você está contente, patapão Se você está contente e quer mostrar para a gente Se você está contente, patapão Se você está contente, dê um giro Se você está contente, dê um giro Se você está contente e quer mostrar para a gente Se você está contente, dê um giro Se você está contente, diga o pau Se você está contente, diga o pau Se você está contente e quer mostrar para a gente Se você está contente, diga o pau Quando bem triste estiver As profissões Cozinheiro Assim, sozinho, sem ninguém Tudo bem Deixe o talento que tiver Brilha Cante uma música e tudo bem Vai descobrir Que um novo ser é você Tem bom humor e é bom saber Que vai abrir qualquer lugar E mais Fazendeiro Porque assim eles vão ver Que é isso, é mesmo que te faz voar Músico, construtor, advogado As profissões As profissões Parece que não sou mesmo boa Para realmente ser nenhuma dessas coisas Acho que essa é a única coisa em que eu sou boa Fazer os outros rirem Amigos riem com você Charles Chaplin Sempre você os faz felizes Assim A vida é leve e deve ser E entender O que as pessoas vão te dizer Que está tudo bem Turururu Sa-ra Da-a-a-a-a Da-a-a-a-a Cinco macaquinhos Um, dois, três, quatro, cinco 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 macacos pulando na cama Um escorregou com a cabeça no chão A mamãe ligou e respondeu doutor Nada de macacos pulando no colchão Quatro Quatro macaquinhos pulando na cama Um escorregou com a cabeça no chão A mamãe chamou e respondeu doutor Nada de macacos pulando no colchão Três Três macacos pulando pela cama Um escorregou com a cabeça no chão A mamãe chamou e respondeu doutor Nada de macacos pulando no colchão Dois Dois macaquinhos pulando na cama Um escorregou e fez um calombão A mamãe ligou e respondeu doutor Nada de macacos pulando no colchão Um Um só macacos pulando pela cama Ele escorregou com a cabeça no chão A mamãe ligou e respondeu doutor Nada de macacos pulando no colchão Zero Não há macacos pulando na cama Não há macacos pulando na cama Ninguém escorregou Nem se machucou A mamãe ligou e respondeu doutor Leve os macaquinhos para a cama chão Não há macacos pulando na cama Não há macacos pulando na cama Todo mundo vai falar Os amigos vão brigar E lutando sem amor Eu vou mostrar como é que sou Ganhar de todos sim eu vou Eu comando esse show Esse show Eu comando esse show Esse show Fazam sempre o que eu falar Mesmo fugindo a cavalo Eu vou sempre encontrá-los E não tente escapar